E aí galera, vou compartilhar com vocês agora um novo foodtruck para o seu GTA San Andreas, o foodtruck de GTA 5, e olha ele aqui, que bacana, que vai ser adicionado ao mapa aí do seu GTA San Andreas, olha só como ele está perfeito, a textura dele, a modelagem, o nome do foodtruck, tem o vendedor aqui, você até pode comer se você chegar perto, você come um lanchinho, tudo, está perfeito, só adicionar na pasta do modloader, que ele vai carregar automaticamente, mais nada, não precisa fazer mais nada, só adicionar, olha só o interior que legal, os refrigerantes, tem até a pia aqui, com aberta, a assadeira de sanduíche, o pão, um hot dog, um burger, um rádio, tem tudo, caixas, então assim, não precisa fazer nada, é só adicionar que já vem aí, até com esse cara aí dentro, aí ó, tá, toda vez que você passar aqui, no íconezinho aqui, de vez em quando aparece o ícone vermelho aqui, que no meu GTA não está aparecendo, ele come aí, o foodtruck, beleza então galera, link de download na descrição do vídeo, direto no GTA Inside, então, fui!